E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para correr nesse próximo domingo aqui em Santa Maria, lá em Camubim, uma região que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de fazer evento. Então, esperamos que vocês colaborem participando e ajudando a compartilhar esse vídeo e convidando outros amigos, tá? Ó, chegou, vou mostrar a medalha para vocês, ó, é personalizada, ninguém tem esse modelo ainda, a gente sabe que o pessoal gosta aí. E agora eu vou deixar seguir aí um vídeo explicando os pontos, mostrando os pontos principais. E fique tranquilo que vai ter sinalização em cada ponto básico, principal ali vai ter uma pessoa sinalizando, tá? Então, fique tranquilo, é só ir lá, cheguem cedo, a partir das 7 horas a gente vai ter entregando a numeração, não deixe, vai chegar muito próximo, tá? 8 horas começa a prova, temperatura bem agradável, esperamos vocês todos lá, tá? Valeu! No centro, ó, vocês vão vir de lá, ó, vão vir aqui, ó, quando chegar na Igreja do Amaral, aqui, ó, vocês vão entrar aqui, ó, na primeira, entra na rua aqui, ó, dobra à esquerda, e a Avenida da Corrida, aí vocês vão reto até chegar lá ao local da Corrida. Aqui no local da Corrida do Domingo, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, para vocês se localizarem. Vocês vão vir do centro, quando chegar na Igreja do Amaral, vocês vão dobrar à esquerda, aí vão vir reto por essa Avenida que vocês estão vendo aí, quando passar aquela caixa d'água, logo em seguida, vocês vão chegar aqui no local da largada da Corrida, tá? Aqui, pessoal, ó, no centro administrativo da Rede Vivo, vocês vão chegar ali na parada e vão retornar o pessoal do 1.800, e quem vai fazer a prova maior vai chegar ali onde vem vindo aquele carro, vai dobrar à esquerda e continuar, tá? Vocês vão descer, ó, tem uma descidinha, vão descer, é só asfalto. Aqui é a segunda ponte, ó, pessoal, depois que vocês dobraram, chegou lá, ó, vocês dobre na primeira esquerda. Então, lembre, é a segunda ponte, vocês vão dobrar a primeira esquerda. Ponte, olha aqui, ó, se você se basear dentro dessa casa, vamos pegar essa estradinha. A casa aqui, ó, continue sempre pelo lado esquerdo, sempre pela esquerda, pessoal. Nós estamos chegando no hotel Fazenda Pampas, aqui vai ficar o posto d'água, aí vocês vão pegar a água aqui, vão dobrar sempre à esquerda. Lá já vai o Carlos, ó, e é um retão aqui pra vocês correm. Aqui vocês vão encontrar uma ponte que tá em construção ainda, mas já aterraram, ó. Só entrar aqui pelo cantinho e subir lá. Vamos passar por cima. Aqui no final tem um obstáculo aqui, vocês vão ter que descer, dar uma puladinha, cuidado, calma pra passar. Ali tá, tem que fazer uma trilhazinha por aqui. Mas tranquilo, tá, pessoal? Chegando aqui, ó, pessoal, quando terminar a estradinha, vocês vão pegar uma subidinha bem longa aqui até chegar à rua principal onde vocês vão dobrar à esquerda. Pessoal, ó, quando enxergarem a caixa d'água à direita aqui, e esse prédio vocês estão chegando já, ó. Na primeira esquina, à esquerda, e aí é a linha de chegada, tá? O Carlos dobrou lá. Vocês dobrem e vão em frente. Lá é o espaço pra dar o tiro de chegada. Aqui vocês chegaram no prédio, vão dobrar. Ó lá, já enxerga a chegada lá, ó. Aí pertinho. Aqui é o espaço pra vocês fazer o tiro de chegada. Da arrancada final pra garantir o troféu. Aqui vai ser a chegada, vai tá armado o pórtico aqui, tá? Então esperamos todos vocês no domingo. Cheguem cedo, a largada é às oito horas, tá? Não vão se atrasar. Cedinho tá todo mundo liberado. Agradeço a todos aí, ajude a compartilhar esse vídeo aí pra gente lotar essa corrida. As medalhas são bem bonitas, pessoal. Mandamos personalizar, vocês não vão se arrepender.